Ao insistir em anistiar as bandalheiras vinculadas ao Caixa 2 e inventar medidas que podem inibir a ação do Judiciário e do Ministério Público, a portentosa bancada dos fregueses da Odebrecht confirma que a delação premiada da empreiteira elevou espetacularmente a taxa de cinismo na Câmara e reduziu a quase zero o pouco que lhe resta de vergonha. Depois da madrugada desta quinta-feira, só falta institucionalizar a impunidade perpétua com um projeto de lei composto de dois artigos. Artigo 1º. Nenhum deputado ou senador poderá ser responsabilizado por atos antiéticos, imorais ou criminosos praticados entre o dia do nascimento e a data da morte. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário.